existe uma ansiedade muito grande às vezes da família em relação à introdução da alimentação complementar eu acho que é normal isso a introdução alimentar é um período gostoso eu tenho falado muito pras mães assim não é pra vocês sofrerem na introdução alimentar é pra vocês curtirem, tem que ser leve tem que ser gostoso o momento da introdução alimentar mas existe uma ansiedade muito grande a família fica numa pressão muito grande e eu acho, não sei qual a impressão de vocês que agora em tempos de redes sociais onde tem muita informação e nem sempre informação profissional e não digo que quem está colocando uma informação diferente disso está querendo atrapalhar ninguém às vezes a pessoa está só compartilhando a experiência dela mas aquilo já cria já gera na cabeça da família que ainda vai passar por isso uma ansiedade e aí quando começa a introdução alimentar que o bebê dela não pega aquela fruta e come bem como o do Instagram quando o bebê não corresponde ao que ela queria como o filho da outra parece porque nas redes sociais a pessoa mostra o que ela quer vai gerando uma frustração na família então às vezes nem quer dizer que não está dando certo às vezes é o tempo daquele bebê que é diferente então eu estou vendo vocês concordando aí eu acho que se na minha época que eu tive o meu primeiro filho a gente tinha, por exemplo menos, muito menos informação então meu filho é adolescente naquela época ainda tinha muito essa coisa do, ah, dá suquinho na mamadeira faz isso, faz aquilo faltava pra gente essa informação faltava pra gente essa oportunidade de discutir com alguém de ver um modelo agora, por outro lado naquela época, sei lá, 14, 15 anos atrás a gente não tinha isso hoje a gente tem demais e eu vi alguém comentando assim entender que a alimentação como algo é mais orgânico e não um evento em si o que eu vejo hoje? e não há problema nisso, tá? você pode comemorar a introdução alimentar o mês versário tudo virou um evento, né Brasil? tudo virou um evento e não acho que seja um problema mas aquilo não pode ser mais importante que o processo aquilo não pode te gerar uma ansiedade essa porque o importante é ensinar o bebê a comer o importante não é a live não é a foto no Instagram e curioso a gente precisa falar disso hoje em dia porque comer é algo orgânico é algo natural não vejo problema Andréia, nossa é porque a minha empolgação é tanta eu vou fazer uma live meu bebê primeira refeição do meu bebê vai ser uma live tudo bem, sabe? não tô aqui pra julgar ninguém nada disso nem se tá certo ou errado porque não existe isso em relação a essa questão mas a percepção que eu vejo no meu consultório é que quando essa live não fica tão legal assim tem mãe que sofre e é isso que não pode acontecer tá bom? então eu acho que a ansiedade da família e o estresse da família muitas vezes pela introdução alimentar talvez nessa geração de mães agora muito fortalecida se antes a gente estressava porque tinha pouca informação talvez hoje as mães se estressam mais porque tem informação demais e quando elas chegam no consultório elas estão querendo um norte por isso também eu criei o bebê vitaminado pra dar um norte profissional de quem sabe o que tá falando que dê possibilidades diferentes pra uma introdução alimentar feliz leve usando formas de apresentação diferentes tá bom? agora o que eu percebo muito no meu consultório as mães às vezes chegam na consulta comigo e já começaram a introdução alimentar ou vão começar e vêm pra consulta faz o bebê vitaminado quer vir também na consulta e às vezes elas chegam e falam assim Andréia eu não quero fazer BLW não quero aí ou chegam já fizeram a introdução alimentar e chegam e falam Andréia eu não fiz BLW eu tô amassando a comidinha do meu bebê eu falo ótimo e aí vamos continuar e aí elas ficam aliviadas ai meu Deus é sério tá tudo bem então eu falo mas por que não estaria tudo bem ah por quê porque talvez no grupo que elas seguem o grupo de profissionais ou de mães que elas seguem é uma hashtag é BLW é isso e aquilo e a mãe acha que se ela não fizer BLW ela não está fazendo correto então esse ponto ansiedade e estresse acho que talvez seja o mais importante dos dias de hoje no contexto que a gente vê hoje eu acho que quem for profissional aí vai concordar comigo qual a ideia que uma mãe tem qual a pressão que a sociedade faz numa mãe pra dizer que se ela não faz BLW ela está fazendo alguma coisa errada um método que nem é recomendado por nenhuma academia por nada que funciona assim pra muitas mães pode funcionar pode ser incrível pra muita gente mas que não é uma uma necessariamente a melhor forma tá então pra todo mundo vamos dizer assim pode ser melhor pra muita gente mas nem pra todo mundo e essa mãe se sentir culpada porque ela tinha que estar fazendo então assim gente super importante a gente ter essa noção a gente ter essa noção que o equilíbrio é o melhor na vida e na alimentação também é muito importante isso é muito importante a gente tirar o fardo das costas tem gente falando assim ó eu acho linda a introdução alimentar acredito que cada dia é uma conquista exatamente o que importa é deixar as coisas leves e deixar acontecer pra tudo dar certo exatamente por que que às vezes dá errado porque há tanta expectativa há tanto pode não pode há tanto isso aquilo que às vezes a família se frustra ou tem a falsa impressão de que está dando errado e aí ela acaba realmente se atropelando tá